No amanhecer do sol Não pude o brilho ver Conforto encontrar Não conseguir Em meio à escuridão Tomaste minha mão Felicidade e luz Mudou o meu ser A luz de milhões de sóis A me inundar O som de milhões De anjos a cantar Me toma em teus ternos braços Teu amor Eu sinto então Do amanhecer A luz brilhou Em mim Não posso entender Do sol o brilho Que faz a escuridão Desaparecer Difícil explicar Amor tão singular Felicidade Me toma em teus ternos braços Teu amor Teu amor Eu sinto então Do amanhecer Do amanhecer O amanhecer O amanhecer A luz de milhões de sóis A me inundar A me inundar O som de milhões de anjos De anjos A cantar Me toma em teus ternos braços Teu amor Eu sinto então Eu sinto o som Eu sinto o som De milhões de anjos Eu sinto a luz De milhões de sóis A brilhar A luz de milhões de sóis Brilhando Brilhando Em mim Em mim Em mim Em mim Em mim Em mim Em emp Engra Em 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 O que é isso?